Então, resumindo, o senhor acredita que, se há alguma continuidade do movimento profético do Antigo Testamento, isso continua com os apóstolos e termina com os apóstolos? Termina com eles. E qual seria a base desse argumento? Porque os próprios pais da igreja, na sequência, depois da morte dos apóstolos, apareceram algumas pessoas se dizendo inspiradas, como, por exemplo, Montano, Macião, que tinham movimentos proféticos e de revelação, que eles consideravam como sendo iguais aos doze e aos profetas do Antigo Testamento. E que foram consistentemente rechaçados pelos pais da igreja. Porque disseram que aquilo que eles estavam trazendo, aquilo que eles estavam falando, não estava de acordo com o que já havia sido dito. Por exemplo, o Macião, ele queria uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Montano tinha duas profetisas, que eram companheiras dele, que se diziam tão inspiradas quanto os doze. E aí a pergunta é, então, o que elas estavam dizendo deveria ser colocado ao lado da Bíblia? Que, a essa altura, o cano do Novo Testamento já começava a ter, a ser delineado. E a igreja pós-apostólica, por unanimidade, rejeitou esses pseudo-apóstolos. Alguns deles eram gnósticos, dizendo que tinham um conhecimento oculto, que não tinha sido revelado. Daí a palavra gnose, não é gnósticos. Eles tinham esse saber. Foram todos consistentemente rejeitados já no final do século I e início do século II. Então, a igreja já tinha noção de escritura e que a revelação havia cessado. E, de lá para cá, continua sendo essa a posição do cristianismo histórico. O que Deus tinha para nos revelar e que virou escritura foi feito pelos profetas do Antigo e pelos apóstolos do Novo, fim de papo. Não tem mais coisa nova. Entendi. Então, entender o profeta como um canal de revelação, isso seria interrompido? Segundo que a história da igreja e até mesmo a própria escritura, nós cremos que isso terminou, não mais terminou. O que Deus tinha para dizer, já disse. Então, assim como um apóstolo bom e um apóstolo morto, profeta também. Profeta também. Seconda Igreja Segunda Igreja Segunda Igreja Obrigado.